O governo não se cansa de repetir os números. Um reajuste para os aposentados igual ao do salário mínimo provocaria um gasto extra para a Previdência de quase 7 bilhões de reais já no ano que vem. A proposta, que foi aprovada pelos senadores, iria alcançar 8 milhões e 100 mil pessoas que recebem benefício maior que o mínimo. Nesta semana, os governistas conseguiram impedir a votação do projeto na Câmara, apesar da forte pressão dos aposentados. Mas às vésperas de um ano eleitoral, a manobra aqui no Congresso pode ter um preço alto. E para evitar o desgaste político, o governo já estuda uma nova proposta de reajuste para os aposentados. O assunto foi discutido hoje entre os ministros da Previdência, José Pimentel, e da Coordenação Política, Alexandre Padilha. A expectativa é de que os detalhes desta proposta sejam levados ao presidente Lula na próxima segunda-feira. A ideia é insistir no reajuste com base na inflação, mais um percentual do produto interno bruto. O aumento chegou a ser acertado com as centrais sindicais, mas os aposentados não aceitaram. Desta vez, o governo quer chamá-los para negociação. A Confederação dos Aposentados descarta um acordo e já preparou uma campanha contra os políticos que barraram o projeto de reajuste igual ao do mínimo. Nós vamos trabalhar, mas de maneira ferrenha, com muito esforço, contra eles. Nós não podemos admitir que o deputado trabalhe contra o aposentado, a quem construiu um país que hoje necessita de remédio, melhor alimentação, e ele está fazendo essa maldade, quando tem dinheiro para tudo. E aí E aí E aí